Oi, pessoal! Tudo bem? E aí, vocês estão bem? Hoje é uma data muito especial. Vamos comemorar a primavera! Primavera com muitas flores, muitos passarinhos, muitas vetas. E eu tenho uma flor aqui do meu lado, gente! A Rosina, ela é a nossa representante da oriental em Cuiabá! Boa tarde! Eu sou Rosina Sereia, moro em Cuiabá, sou representante dessa empresa maravilhosa, que é a Oriental. E eu sou professora do estado de Mato Grosso e hoje estou aqui com um prazer enorme de estar acompanhando a minha querida professora. E vamos lá, vamos fazer um girassol maravilhoso, aproveitar a primavera aí para fazer bastante coisa bonita nessa primavera. Que bom, né? Tão gostoso a gente receber visitas, ainda mais nessa pandemia, que a gente não pode estar vendo ninguém, não está indo viajar por enquanto, né? Mas a Rosina veio com todos os cuidados, de máscara, bem protegida. E nós estamos aqui trabalhando. Será que tem gente já aí, Fabinho? Tem 285, já. Boa! Ai, que beleza! Ó, Bete Lima, mandou boa tarde. Oi, Bete Lima! Beijo! Que bom que você está aí! Quem mais? Rosângela! Rosângela! Tudo bem? Seja bem-vinda! Que carinho, né? Kátia Cruz! Oi, Kátia! Tudo bem, Fabrícia! Curitiba! Que legal! Vamos ver quem mais. Lídia Gomes. Lídia Gomes. Márcia Barbosa. Márcia Barbosa, beijo! Olha aqui, eu e a Rosina estamos duplamente aqui, muito felizes. Que bom, que bom. Vamos compartilhando aí com as amigas, com as artesãs, com as vizinhas. E vamos ver que coisa maravilhosa que a nossa professora Magda vai fazer hoje, né? Vai ser um girassol e umas outras coisas. E no final, vai ter um sorteio. Então, compartilha aí com as amigas que vai ter um sorteio maravilhoso e que vai ser surpresa. Isso mesmo! Você viu que a Rosina, ela está florida, né? E eu também. Agora, olha o colar dela, que coisa mais linda. Olha esse colar aqui, ó, que acabei de fazer. Acabou de fazer. Pra vocês verem que qualquer pétala, qualquer pedacinho de meia, você faz um colar. Né? E esse aqui tanto serve pra um colar, como serve pra você pôr uma presilha e colocar no cabelo. Né? Então, fica super em conta, barato, barato mesmo. Porque vai metade de uma meia pra você fazer um colar desse. E o cordãozinho. O cordãozinho, qualquer tipo de cordão que você coloca, faz um colar maravilhoso. Tá bom? Então, agora vamos para os materiais, porque nós temos muitas coisas pra ensinar hoje, né? Olha, gente, eu tô aqui muito feliz. Não só porque a Rosina está, mas porque o meu sobrinho, Fabinho, ele vem de longe, mas ele vem nos ajudar com todo carinho, viu? Então, olha, os materiais são os seguintes. Meias lisas. Verde, amarelo ouro, laranja, arames de alumínio liso, ouro, da oriental. Eu vou usar meia preta também, pra forrar o miolo. Linhas mágicas, que são imprescindíveis pro nosso trabalho. Fita floral. Arame de base, eu tô usando o número 20. Se você não tiver o branco, pode ser verde, contanto que ele seja encapado de papel, tá? O arame trançado, quando eu faço folhas, assim, maiores, eu prefiro trabalhar com arame trançado, que facilita. Mas também vou dar dicas que você pode usar o arame liso duplo, que aí dá um efeito legal. E aquele chá que você toma, olha, tá aqui já separado, viu? Não vou fazer o chazinho pra Rosina. Mas quem sabe que um café também dá, né? Você gosta de café, né? E como que tá lá em Cuiabá? Muito calor, né, gente? Muito calor. Muito calor, amiga. Eu saí de lá e tava com 41 graus. Puxa vida. Então, falei pro meu pessoal, falei, vou dar uma fugida aqui desse estado, que é maravilhoso. Adoro o meu Bato Grosso, né, meu Cuiabá. É mesmo. Mas agora tá muita queimada, muito calor, então, quando tem um filho aqui perto, né, irmã Mosa, então, eu vou lá visitar eles aqui em Itu. E aí aproveitei pra fazer uma visita pra você, né? Surpresa, né? Surpresa, mas foi ótimo e tô muito feliz de estar aqui. Nossa, a gente também. Em Cuiabá, nós somos em muitas artesãs, tem muita gente lá. Você tem um grupo, inclusive, né? É, nós temos um grupo, que é o Clube A Artesanal, né? Que nós temos como presidente a senhora Jussara, que é super amiga, né? Que você conhece também. E tem, assim, são associadas, nós, assim, fixas, nós estamos em 60 e poucos. Mas nós temos um grupo de artesãs de 250 pra mais. Que ótimo. De artesãs que fazem, assim, conversa pelo WhatsApp, que fazem seus trabalhos e postam lá no Zap, né, do clube. Nossa, que ótimo. E aí uma amiga vê, pede, como que faz e tal, e aí vai trocando as ideias. Muito bom. Então, o nosso clube lá em Cuiabá é maravilhoso. A gente tem uma parceria enorme de artesanato lá. Parabéns, viu? O povo tá muito animado com o artesanato. Isso aí. Eles estão sentindo falta de você aí, que você tá aqui em São Paulo, né? O clima melhora um pouco, né? É, pelo menos por uns dias. Agora, nós vamos fazer as pétalas do nosso girassol. Tubo modelador, vocês já conhecem, da Oriental, que é pra facilitar o artesanato, né? Então, olha, nós vamos utilizar o tubo número 3. Que é o amarelo. E o azul, que é o número 4. Caso vocês não tenham, esse daqui, ele tem 4 centímetros de diâmetro. Você vai ter que pesquisar alguma coisinha que tem um diâmetro assim. E esse daqui tem 5 centímetros. Lá no bazar, é, no armário de São José, você vai encontrar todos esses materiais. Então, vai ser prático, prático de você trabalhar. Eu vou fazer aqui uma argola com arame liso e vou torcer. Lembra como que é? Olha só. Então, a argolinha já tá pronta, né? Agora, nós vamos cortar e vamos encapar com a meia de seda. Lá no armário de São José, você vai encontrar também os frisadores. Então, eu queria só que você posicionasse esses frisadores. É importante, porque as pétalas já ficam no formato da flor. Inclusive, enquanto eu estiver encapando, a Rosina vai estar mostrando, fazer até uma frisadinha, uma pétala de uma camélia, que é essa florzinha linda. Que nós podemos também trabalhar em cima de sabonetes, né? Aqui tá o frisador, né? Tamanho maior. Olha, esses frisadores estão em três tamanhos, né? Pequeno, médio e grande. Então, é só passar o arame em volta, né? Do frisador, cortar o arame. E daí, com uma tesoura, você dá uma apertadinha aqui, nesse vãozinho que ela tem em cima. Essa pétala de flor chama camélia, mas nós temos vários tipos de frisadores. Tem orquídea, tem... Ó, aqui orquídea, margarida. Margarida, tem flor, tem rosa, de todo tipo. Então, aqui tá pronto a primeira argola, né? Aí é só pegar a meia de seda e encapar normal, igual a marca tá encapando as pétalas do girassol. E agora aqui, eu vou amarrar com a linha mágica amarela. Eu arrebento, a linha mágica já gruda e é só cortar a sobrinha, tá? O importante é você cortar bem essa sobrinha. E aí, gente, lembra que eu falei pra vocês anotarem no caderninho de vocês? Então, vocês vão anotar que para o girassol você vai fazer... Vamos lá, gente, olha lá a caneta. Tubo número 3, você vai fazer 15 pétalas, que é esse. Tubo número 4, vamos fazer 15 também, tá? Então, nós já fizemos as argolas, a Rosina me ajudou, né, Rosina? Então, já estamos com todas as pétalas prontas. Agora, eu vou ensinar como você vai modelar. Olha que facinho que é. Você vai simplesmente puxar assim, olha, compridinha. Legal, né? Então, já vamos todas as pétalas aqui. Tem algum recadinho, alguma coisa aí das meninas? Vamos ver, gente. Filma Silva, falou, cheguei. É, que bom que chegou. Maria Inês, também. Ô, Maria Inês de Fortaleza, chegou. Professor Elisângela de Fortaleza também deve estar. Maria do Carmo de Goiânia, Ticana, você que acompanha. A Katia, Regina, será que ela está? Vamos ver. Lenira Almeida. Oi, Lenira Almeida. Que bom que você chegou. A Maria Brasil perguntou onde se compra a linha mágica. Linha mágica. Então, você vai encontrar no armário de São José. Tem todos esses materiais. E você vai se encantar, porque nós temos um canal no YouTube, que é Magda Harunari. Eu sou da Oriental Meia de Seda. Então, no canal, você se inscrevendo, você vai poder ver todas as lives que eu vou ensinando diversos tipos de artesanato, tá? Tem as redes sociais também. Então, conforme for, ele vai passando os nomes. Oriental Meia de Seda e Magda Harunari, que é meu nome, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma dúvida. A Janilda Gomes falou, oi, cheguei atrasada. Ai, Janilda, tudo bem? Tem problema não. Olha, aqui você já sabe fazer as argolinhas. Eu já adiantei as pétalas, tá? E agora nós vamos fazer o miolo do girassol. E a Rosina, enquanto isso, quem não chegou aí, que chegou atrasada, a Rosina, ela já está aí também fazendo excelentes trabalhos. Tá fácil aí, amiga? Tá. Tá super fácil. É. Santinho, nós vamos fazer aqui, ó. A florzinha, né? Bom, eu peguei um papelão mesmo de uma caixa, tá? Eu gosto de fazer com medidas práticas, então, eu peguei o tubo modelador, o maior, risquei e cortei. Então, esse tubo mesmo já deu certinho, tá bom? Então, ele tem seis centímetros de diâmetro pra quem ainda não tem o tubo. Mas, no armarinho, você vai encontrar e você pode solicitar, tá bom? Então, aqui eu coloquei o arame. Você pode colocar até um arame mais grosso, um arame duplo. E eu vou torcer. Esse aqui é o miolo, o famoso miolo. Tá bom? Agora, nós vamos pegar um pouquinho da fibra acrílica e vamos posicionar aqui em cima. Você pode encapar com a meia lisa preta, com a meia lisa marrom. Eu resolvi fazer com a preta porque ontem nós fizemos, né? E apareceu um pouquinho da cola ali, né? É. Aí, a Rosina falou, vamos fazer com a preta que aí vai disfarçar bem. Agora, a gente vai colocar aqui a fibra. Vai colocar a meia de seda. Ó. Vai puxando aqui a meia. Ó, ficou fofinho, né? E vamos amarrar a colinha mágica aqui atrás. Lá em Cuiabá, o que as pessoas gostam de fazer? Qual artesanato que elas gostam mais? Olha, lá, assim, é bastante flores, né? Eles gostam de flor. Eles gostam de fazer aquela tiarinha que faz com a meia, né? Tiara de bebê. Isso, é vendimento, né? Aí, coloca a florzinha, coloca um laço. Sim. Né? Coloca o laço. E bonecas, né? Tem várias pessoas que fazem bonecas e caixinhas. Caixinhas. Com a lunita. Tem muita coisa. Lá no Mato Grosso, não só em Cuiabá, como as cidades vizinhas, Tangará da Serra, Sorriso, né? Sim. A gente tem bastante cliente lá, até. E eles vendem muito as meias lá e o povo sabe fazer, gosta, né? Gosta de fazer. Gosta de fazer. Então, é muito bom, né? É gratificante você ensinar uma coisa que a pessoa gosta e depois faz, né? Também. É mesmo, né? Então, lá o pessoal gosta muito. Que bom. Então, agora, gente, olha, tá tudo fofinho, né? Agora a gente vai passar uma cola generosa, assim, uma cola branca generosa. E vamos posicionar aqui em cima, ó. Aí você pode pegar o pincel, colocar com o dedo mesmo. Vou fazer com o pincel pra não sujar, né? E o calor tá tão grande aqui que, nossa, tá difícil de trabalhar, gente. Vocês também? Bem, imagino, viu? Mais algum recadinho enquanto isso? Porque é a única forma de eu falar oi pras minhas amiguinhas aí. A Fátima Gasparoni mandou um boa tarde. Boa tarde, Fátima! Que legal que você veio! A Rosimeire disse que ama artesanatos em medicina. Oi, Rosimeire! De onde você é? Que delícia que você gosta. E a gente faz tanta coisa linda, viu? Nós vamos estar com muita novidade, principalmente pra Natal. Então, vocês nos acompanhem pela rede social. Ah lá, o Fabinho vai mostrar de novo. Oriental Meia de Seda no Instagram, Facebook. E pra quem quiser falar comigo, também o Magda, né? Que é tão gostoso a gente saber o que que vocês fazem, o que que vocês gostam de fazer. A gente vai compartilhando amizade. Bom, gente, aqui mais ou menos, tá? Só pra eu explicar, né? Aí, olha, a parte mais gostosa é fazer isso aqui, olha. Não é gostoso de fazer? Você tem que fazer todo dia o miolo um dia antes, viu? Porque aí, ela vai secando pra você poder colar. Ó, vai ficar assim, só que você vai colocar bem mais cola direitinho. Vai ficar bem cheinho de miolozinho com esse chá, tá bom? Eu já trouxe o pronto, porque ontem à noite nós trabalhamos bastante. Olha aí. Tá bom? Esse tá com a meia preta, né? É, olha lá, a meia preta aqui atrás. Tá? Bom, agora o que que a gente vai fazer? Nós vamos colar toda essa partezinha aqui. Só que eu gosto de fazer uns detalhezinhos, assim, com a meia, tá? Então, eu vou cortar aqui um pedacinho. E aí, se você tiver uma tesourinha de picotar, melhor ainda. Se não, você vai fazendo. Um, tipo assim, um vezinho, sabe? Que você vai cortando e vai cortando vezinho assim. Tá? Então, ela vai ficar todinha em vezinho. Se tiver uma tesourinha de picotar, melhor ainda. Tá bom? Então, eu vou fazer pelo menos uns três desse. Ah, você viu que eu dobro a meia? Porque aí fica mais fácil de cortar. Aí, você vai cortando aqui pra mim uns picotinhos, então? Que aí eu vou colando. Ó, Marília Ferreira. Oi! Diz que gostou muito das orquídeas e queria que você ensinasse. Ah, que legal! Então, as orquídeas... É, tá aí. A gente... Pode ser que não vai dar tempo, assim, de estar ensinando tudo, né? Porque é muita coisa. Mas, no canal do YouTube, tem uma live especial que eu fiz de flores. Inclusive, que é do Armarinho São José. E que você vai poder olhar como é feito. Pode ser? Porque hoje, assim, é uma florzinha que é meio demorada. Tem mais? Tem mais alguma coisa? Jéssica Messas falou, oi, vovó. Oi! Ué, Jéssica, quem é? Ah! É a minha netinha. Ai, que legal! A minha netinha chama Helena. Que linda! Beijo, Helena. A vovó te ama. A Jéssica é a prima dela que tá filmando, tá olhando no aplicativo pra ela, né? Minha netinha tem sete anos. E ela falou, vovó, eu quero te ver. Beijo, Helena. Quantos anos ela tem? Beijão, ela tem sete anos. Ah, que gracinha. Uma gracinha, minha neta. Linda, maravilhosa. Ela mora lá. Mora lá em Criabá. Beijo, Helena. Beijo, beijo, beijo. O Osvaldo Sereia Jr. disse que tá assistindo também. Ah, meu filho, que chique. Obrigada, filho. Que chique. Tô aqui, você viu? Como foi bom, eu vim e largava. Pena de ter largado vocês aí, né? Mas a noite, de vez em quando, tem que dar uma fugida. Aqui é ótimo, filho. Aqui tá 30 graus. E aí, 41, acho que eu vou ficar por aqui, viu? É mesmo, né? O clima aqui tá ótimo. Verdade, né? Coisa boa, hein? A família toda tá te prestigiando. Pois é, olha isso. Maravilha. Obrigada, gente. Muito obrigada. Coisa boa. Quem mais? Porque é tão bom. Você vê que é bom a gente falar um pouquinho, né, Rosita? A Fátima Gasparoni disse que amou o girassol. Ai, Fátima, que bom que você gostou. Você vai tentar fazer? Tenta fazer. Dá trabalho, mas vale a pena. Olha aqui o arranjo, gente. Olha aí como fica bonito. Não vale a pena? Vale sim. Quem mais? Enquanto eu vou colando aqui, gente. Ticana Dias. Ticana. Adivinha quem é a Ticana? Maria do Carmo. Maria do Carmo? É, manda um beijo. Um abraço, Maria do Carmo. Um beijo. Faz tempo que a gente não se vê, né? A última vez foi na Mega Artesanal, que nós demos curso junto, né? Mas um beijo. A gente nunca esquece de você, não. Você é ótima professora. A gente nunca esquece do trabalho que você fez lá dos seus móveis. É mesmo. São lindos seus móveis. Parabéns, tá? Beijão pra você. Olha, adorei que vocês estão aí presentes. Olha aí, quanta gente legal. Vamos ver quem mais aí. Que agora eu já tô só colando aqui atrás, viu? Ó, Luísa Braguin perguntou o canal do YouTube. Então, vamos lá, Magda Harunari, pra você se inscrever, gente. Vamos escrever? Por quê? É importante, porque vai ter um sorteio de vários materiais da Oriental. Então, quem se inscrever no canal ali, ó, Magda Harunari, quem compartilhar a live. Então, vamos lá, apertando aí. Compartilhando, vocês vão estar concorrendo ao sorteio de materiais, viu? Inclusive, o sorteio da vez passada, a gente já divulgou no Facebook. Será que ela já tá aí? É a Mar... Mar... Como quer? Esqueci o nome dela. Marília? É, acho que isso mesmo. Ela ganhou e nós postamos no Facebook, viu? Ela é lá de amparo. Então, ela ficou muito feliz, porque ela também já fazia meia de seda. E ela tinha uma foto super antiga de uma feira, onde eu estava com ela. Então, foi muito emocionante. Quem sabe a próxima não será você. Ó, gente, já colei aqui. Eu dou tipo uma franzidinha, assim, tá? E fica só um detalhezinho, um frufruzinho, tá bom? Então, agora nós vamos posicionar as pétalas. Eu vou começar pelas pequenas. Então, eu vou começar a colar aqui. Com a nossa famosa cola quebra. E vai colando, ó. Cola uma. Eu gosto de passar uma colinha na pétala, no miolo e aqui atrás. Você já vai em sequência, ó. Uma atrás da outra. Olha. Uma na pétala, uma do lado e uma aqui. E vai colando. Agora é um trabalho de paciência, né, Rosina? É. Você já fez bastante girassol lá? Já, tem que ter paciência. Tem. Mas não é difícil. Não é difícil. As pétalas são iguais, né? É. É só dar uma puxadinha nela, pra ela ficar pontudinha. Isso. E pronto. Porque as argolas são iguais a de fazer qualquer tipo de flor. Sim. Verdade. Né? Inclusive, a gente tá vendo aqui, pra dar tempo, da gente fazer uma margaridinha rápida. Usando o frisador que ela tá até encapando. E margarida pode ser gérbera, porque é o mesmo formato, né, da flor, né? Mesmo formato. Que aí, enquanto uma vai fazendo uma coisa. Porque aqui, gente, agora, isso a gente tá colando, né? Como é gostoso fazer trabalhos manuais. Você gosta, Rosina? Eu gosto. Eu, quando tiro pra fazer, assim, enquanto a gente não vê, né, terminar aquele arranjo que você tá fazendo, ou aquela boneca, você pega e... Eu tenho, né, meu cantinho lá, tenho meu ateliê, então eu entro lá, ligo meu sonzinho, se deixar, eu fico perdida lá. Que beleza. Na minha sala, fico lá o dia inteiro, só fazendo artesanato, eu gosto de fazer bastante coisa, né? É mesmo. Então, eu tô fazendo uma coisa, eu tô fazendo outra, pelo menos, a gente estressa, o tempo passa, né? E a gente conversa com todas as nossas amigas. Conversa com as amigas, uma pergunta, uma coisa. Olha lá, aqui, eu já colei a primeira camada, ó, assim já é um belo girassol. Só que nós queremos fazer um girassol mais bonito ainda, então a gente vai fazer outra camada. Mas se você quiser fazer assim, tá perfeito, tá bom? Olha como ficou atrás. Sim? Mais alguma coisa aí, Fabinho? Vamos ver se alguém tá. Ana Lourenço tá assistindo. Ana Lourenço, tá gostando do girassol? Nil Santos mandou boa tarde. Boa tarde, Nil, tudo bem? Muito obrigada por ter vindo. Ó, a Cicita mandou boa noite, Magdita. Ai, boa noite. Vou mandar um beijo pra ela. Beijo, Cicita. Que bom que você tá aí. Ah, cadê a Cicita? Pega aquela Cicita lá atrás, olha. Olha a Cicita aqui. Olha, ensinei na quarta-feira, na live, olha. Olha você aqui, olha, que a Magda ensinou quarta-feira. Versão moreninha. Versão moreninha, ó. Isso aqui tá sendo uma Cuiabana, né? É, isso mesmo. Acho que eu vou fazer essa daqui lá. Faz, leva, porque o pessoal vai amar, né? Acho que eu vou levar essa Cicita moreninha lá pra nossa terra. É, um dia a gente vai lá visitar lá em Portugal. É, vamos lá. Tô combinando com a Magda aqui. O ano que vem, deixa eu acabar aí, arrumar. Chega de Covid, hein? É, chega de Covid. Aí, no final do ano que vem, prepara aí que nós vamos aí. Tá bom? Ó, Maria... Estamos nos preparando, combinando aqui. Nós duas. Maria Inês pediu pra mostrar o colar da luzinha. Ah, mostra o colar. Vira ele aí. É. Deu pra ver? Tá bonito? Maria Inês, tá aprovado? Tá aprovado? A Maria Inês, ela é representante lá em Fortaleza. Ela trabalha muito bem. Então, Maria Inês foi feito assim, rapidão. Agora. Agora, pouco, antes da live. Porque, daí, que roupa que vamos pôr? Eu falei, então tá. Vamos pôr uma blusa preta. Daí, a Magda falou, mas e o colar? Eu falei, eu não posso colar. Aí, rapidão, eu fiz esse colar aqui. Foi bem... Foi. Rápido mesmo, né? Foi muito rápido. Então, é uma coisa assim, muito fácil. Que gasta bem pouco, né? E já dá uma presença, né? O custo dele é bem bom, bem barato. E aí, já dá uma presença. Você já tá mostrando pra onde que vai a meia de seda. É. E fica muito chique. E a cor preferida dela, eu sei que é vermelho. Então, a primeira coisa que eu falei, Rosina, tem que ser vermelho. Não pode ser outra cor, né? Adoro vermelho. E ela tá trabalhando com a meia-brilho, tá vendo? Meia-brilho da meia-brilho. Essa aqui é a meia-brilho, né? Pra fazer, serve pra fazer o meu lindo. E também a gente, na época do Natal, a gente faz muito trabalho, né? Com essa meia-brilho. Ele dava, a gente encapa a bola, né? A bola de sopor. E faz uma bola de Natal pra pôr em árvore, né? Pode fazer de todo tamanho. E pra fazer Mamãe Noel, pra fazer a capa de caixinha de leite. A gente encapa e faz a botinha. Tudo com essa meia. Ela é ótima. Ela é, viu? Bom, agora aqui, gente, é tudo repeteco. O que que eu tô fazendo? Eu tô colocando a segunda camada atrás. Mais ou menos, assim, eu tô seguindo essa linha dela, tá? E tô fazendo o repeteco, tá, gente? Agora aqui, olha. Colocando aqui. De vez em quando, sabe o que que é bom? É bom você olhar pra ver se tá indo na direção, se tá ficando legal, né? Que, de repente, você coloca uma muito pra cá, outra muito pra lá. Então, aí, apesar que a natureza é tudo pra lá e pra cá, né? É. Não tem muito que pôr certinho, não, né? É, até fica bonito. É, tô vendo que vocês vão ter que fazer bastante argolinha pra fazer o girassol, hein? Vocês anotaram aí? E 15 de cada. Mais algum recado? A gente vai ver se tem alguém falando. A Márcia Almeida falou que tá maravilhoso. Ai, que bom, Márcia! Que legal! Armarinho São José sempre nos dando abertura, apoio e a oriental com toda essa linha de materiais tão legal pra vocês fazerem com um custo acessível, né? E outra, você vai reciclando diversos materiais. Eu adoro, assim, trabalhar com coisas recicladas, né, Rosina? A gente sempre faz garrafa. Sempre faz garrafa. Quanto Papai Noel, coelho, você fez de garrafa. Fizemos boneca com garrafinha de água, né? Isso, é mesmo. É muita boneca, fica tão bonito. Eu fiz, assim, o anjinho inteiro na garrafinha de água, né? Daí, ó, pega a garrafinha, encapa ela, põe o vestidinho, o bracinho de espuma cilindro, faz a cabeça, né? E o corpo sai a garrafinha certinha, a cintura e tudo, né? É. Bom, a gente aproveita muita coisa. Aproveita. Então, agora, olha, a folhinha, eu fiz no tubo 2, 5 pétalas com arame bem compridinho, ó, tá vendo que ele tá com arame comprido e ainda tá encapado com a fita floral verde, né? Então, agora, eu não vou colar. Como o cabinho tá grande, eu vou deixá-la bem assim, olha, pra cá, apertadinha, tá? E vou amarrar isso daqui com a linha mágica. Antes de amarrar, eu já vou até posicionar ela bem assim pra ela ficar pertinho do caule, tá vendo? E aí, vamos já ter praticamente o girassol pronto, gente. Vamos ver se elas estão entendendo. E aí, pessoal, tudo bem? Ó, a Eliana, a Eliana disse que gostaria que você ensinasse a fazer o colar e o que você tá usando na sua blusa também. Ai, que bonitinho, eu tinha até esquecido que eu tava com ele. De combi, de brote, né? A brote é o mesmo, é, o mesmo sistema desse aqui, né? Tá, então, vamos ver. Que horas são, Fabinho? Quanto tempo falta? Deixa, vamos ver. Vamos ver. Enquanto isso, vamos agilizar aqui. Falta 25 minutos. Ah, eu acho que vai dar tempo sim, viu? Nós vamos ser a jato aqui, hein? A live a jato. Bom, então aqui, olha, gente, eu amarrei com a linha mágica. Olha lá como que ficou. Vocês viram assim que você não precisa obedecer exatamente 15 de cada, porque às vezes eu não fiz tão juntinho e sobrou duas da maior e uma da pequena. E tudo bem, vai ficar lindo, viu? Faça da forma que você fizer. Tenho certeza que vai entrar muito sol iluminado aí pro seu girassol virar pra lá, virar pra cá. E agora vamos encapar com a fita floral verde. Ó, tô encapando aqui atrás, né? Vocês não tão enxergando, porque a flor é grande, né? Mas eu tô encapando com a fita. Quanto mais enviesado, melhor. Ah, e aqui eu trabalhei com arame duplo. Ao invés de colocar um só, ali no papelão, que vocês viram eu posicionando, né? O importante, todas as lives, elas são gravadas no meu canal do YouTube, Magda Harunari aqui. Tá? Então, vocês vão poder assistir com calma, porque tem pessoas que ficam assim, meio, ai meu Deus, mas eu cheguei atrasada, eu não entendi, né? Então, não se preocupem, porque vocês se inscrevendo e tá concorrendo a nossa cesta de produtos do oriental. Olha lá, Fabinho, se você puder mostrar ali. Olha que espaço bonito com as minhas flores de meia de seda, com a minha fadinha de feltragem de lã. E os materiais que a gente vai enviar aí pra ganhadora. Agora, pra participar, a ganhadora tem que compartilhar. Então, olha, tem que compartilhar, porque aí a Isa, que é minha querida, do Armarinho São José, que eu amo, ela que vai fazer os sorteios lá e vai nos falar. Acho que daqui a uns dois dias ela deve falar ou amanhã mesmo, viu? Vocês sabem que eles correm demais lá, né? Bom, então aqui eu vou fazer uma folha grande. Como o tubo modelador, ele vai até seis centímetros, eu posso assim fazer na mão mesmo. Faz uma argola gigante. E professora, eu não posso fazer a flor com esse aqui mesmo? Pode. Vamos fazer a flor com esse? Pode. Ah, tá. Inclusive, aqui eu já tenho. Olha lá. Porque não vai dar tempo, né? Já tem as pelas prontas. Vem. Você quer fazer com essa? Eu vou fazer aqui com essa aqui, porque essa aqui já tá pronta, não. Tá? Então, você vai encapando aqui enquanto eu vou mostrando? Isso. Agora, uma pétala gigante é mais difícil de encapar. Então, a Rosina vai encapar enquanto eu vou arrumar as pétalas pra gente fazer aqui a nossa flor. Ó. Vai lá com ela agora que eu vou arrumar. Ó, Ivone Glau mandou. Doni, Voni! Beijos, Florianópolis! Que delícia! Ela faz umas garrafas iluminadas maravilhosas. Cada flores lindas. Eu preciso trazer uma garrafa iluminada sua, amiga! Beijo, Florianópolis! Amo vocês! Em breve você vai estar aí recebendo uma coisinha. Beijo! Marisa Canela também. Marisa! Legal! Ó, a Cacau Santos tá perguntando como é o nome da fita verde. Fita floral verde, viu? Ela já tem um adesivo e ela já cola. Então, é bem prático e ela é impermeável. Então, facilita muito o trabalho, viu? Mais alguma pergunta? A Beth Lima tá falando que já compartilhou. Oi, Beth! Quem sabe você vai ser a ganhadora, né? Vamos torcer aí pra vocês. Compartilhando. Só essa folha ou tem mais? Acho que tá bom. Agora eu já encapo com a fita floral aqui. Já separei as pétalas, né? Essa fita floral, ela tem uma colinha que você vai apertando e vai torcendo, ó. Ela já vai grudando no... No caule, né? No arame, ó. No caule da folha e já vai cobrindo, ó. Você vai só torcendo e ela já vai... Olha aí, tá pronto. Tá vendo? Então, lembra que eu falei do caderninho? Vocês vão anotar aí pra fazer essa flor do meu colar, essa flor do sabonete. Não é primavera? Então, vamos deixar a nossa flor bem florida, encapando com a meia buclê. E é só colar que eu vou mostrar agora como você vai fazer. Olha que chique essa daqui com a meia brilho. Olha, eu coloquei até um pingente prateado pra dar um charme nesse broche, tá? E esse meu aqui, ele tem uma renda por trás. Então, o que deu charme aqui foi a renda e foi a fitinha vinho, tá? E eu vou misturando tudo. Então, vamos lá. Olha, bem rapidinho. Eu fiz, anotem aí no caderno, flor, broche. Então, você vai fazer seis pétalas no tubo dois. Tubo dois é o laranja. Aqui. Aí, você vai fazer cinco pétalas no tubo um. E três pétalas no tubo zero. Então, aqui já está pronto, tá? Seis pétalas, sabe por quê? Porque uma delas eu tenho que dobrar o cabinho pra dentro, que é onde eu vou colar, tá? Então, eu adoro trabalhar misturando tudo. Mistura aqui um pouquinho de meia brilho, um pouquinho de bouclé. E vamos embora, olha. Coloca a primeira. Então, essa primeira é a base. A segunda. Aí, eu vou trabalhando com todas as sobrinhas das meias, gente. Um, dois, três, quatro e cinco. Olha, a primeira camada já foi. Agora, a segunda camada, eu não falei que são cinco do tubo verde? Então, vamos colocar intercalado um pouquinho mais pra dentro. O cabinho tá curto, hein? Não me põe um cabinho comprido. E outro, eu trabalho com a meia dupla. Isto é, eu encabo com a meia já dobrada. Porque senão, ela vai ficar muito delicada e pode estourar a pontinha. Então, eu trabalho com a meia bouclé, que é pra dar uma graça, né? Trabalho com o brilho, que também vai dar um detalhe legal. E todas as meias lisas, eu gosto de trabalhar intercalando e com a meia dupla. Tá bom? Agora, nós vamos fazer essas três pequenininhas com a meia dupla. Só que eu dobrei o cabinho pra dentro e apertei no meio. Dobrei o cabinho pra dentro e apertei no meio. Agora, eu vou passar um pinguinho só de cola no cabinho. Porque aí, eu sei que não vai estragar a minha florzinha, porque ela vai ficar de pé. Olha como que ela ficou de pezinha. Olha, passo uma colinha aqui, vou pôr aqui e a terceira aqui. Então, ela ficou uma rosinha, tá vendo? Agora, com uma sobrinha, a gente vai fazer um rococózinho e vai colocar um rococó aqui. Olha como a gente trabalha com sobrinhas, que fica a coisa mais rica. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho, vou dobrar o meio e vou fazer um miolinho. Olha, é só dobrar. Sabe por que a gente ama a linha mágica? Porque é só você amarrar e arrebentar dez voltinhas na lisa e quando a gente faz bonequinho, são vinte voltas. Na última, puxou, já tá pronto. E agora, eu vou passar uma colinha aqui embaixo do rococó e vou colocar lá pra dentro. Pronto, gente. Olha aqui, a minha florzinha já tá pronta. Olha o brochezinho, coisa mais linda. Aí, você vai pegar um cordão. Faz de conta que você tá com o cordão. Você vai posicionar a sua flor no cordão. Opa, é o calor. E você vai pegar uma pétalazinha dessa, dobra o cabinho pra dentro e você cola aqui por trás. Então, vai tá grudado já no colar, igual a Rosina fez. Olha lá. Mostra lá. Faz uma pétala menorzinha, né? Ou do tamanho que você quiser e cola atrás pra colar o fio. Certo? Agora, vamos montar essa flor que vai ficar muito linda. Essa flor é o mesmo sistema de uma margarida. Vamos ver, cadê a margaridinha aqui, olha. Por quê? Porque o nosso frisador, cadê o frisador? Ele tem, olha, esse da camélia, da margarida, ele tem assim, uma pontinha que é pra baixo, né? Um vezinho. Então, ela vai dar esse detalhezinho que fica muito engraçadinho. Parece aquela flor cosmo. Não sei se vocês conhecem. A gérbera, você faz em dois tamanhos. Fica muito bonito. E a camélia, a camélia tem branca, cor de rosa, que é essa daqui, olha, mostra essa. Isso, essa cor de rosa. Então, vamos lá. As pétalas que eu... Isso, agora ela tá terminando ali, colocando a folha no girassol. E eu vou escolhendo as pétalas enquanto isso. Gente, como que a gente faz uma live com duas pessoas? Coitado do Fabinho, que ele tá pra lá, pra cá, que nem louco. É bom, Fabinho. Já ficou profissional. Ó, Fabinho, você tá me ajudando demais, viu? Isso, tia. Ai. Ó, Celeste César falou que queria aprender com tecido seda. É, nós estamos fazendo mesmo, é com meia de seda, viu? E, aliás, o preço é mais em conta, né? E é elástico, então fica ótimo. Ai, que linda. Pode pôr a quantidade de folha que você quer. É, vamos tirar aqui a cola quente. E agora a gente vai virar o girassol assim. Né? Aí você pode fazer um botãozinho como esse, que eu fiz assim só com o tubo do modelo, acho que foi o número 3. Fiz cinco pétalas, coloquei umas folhinhas e fica encantador. Olha aí, gente, como esse girassol tá lindo. Gostaram? Dá tempo ainda, Fabinho, de a gente montar essa flor rapidinho? Tem mais quinze minutos. Ai, que coisa boa! Ah! Enquanto isso eu vou mostrar. Isso, vai mostrando aqui. Esse daqui são os frisadores. A orquídea. Essa aqui. Essa daqui, ó. Essa parte aqui, que tem esses vãozinhos, é essa de fora. E essa daqui, é as outras que vão aqui. Então, ela tem bastante tamanho. Tem a pequena, média e a grande. Essa daqui, ela tem três tamanhos. Essa qual que é? É a zaleia. Essa é a zaleia. Ela é parecida. Ela combina com tudo, essa zaleia. Essa zaleia fica linda. E ela tem três tamanhos, as pétalas. Uma pequena, média e grande também. Aham. Essa daqui já é outra. É. Essa é uma borboleta. É a borboleta. Aqui faz duas dessa daqui. Duas dessa, que é uma asa de cada lado. E duas dessa daqui, que é a asinha de baixo. Ah, deixa eu mostrar essa peça. Bem bonito. Vamos mostrar? Ó, Cecita. Você pensa que eu não guardei o que você fez? Eu guardei sim. Ah, surpresa. Sabe o que é essa flor? Pra cortina. Aí você pega a sua cortina, deixa ela de ladinho, dá um lacinho aqui. Olha que charme. Ainda ela colocou o coraçãozinho, a marca registrada. Ó, Cecita. Ela fez bem legal. Ela colou um feltro aqui atrás. Ela fez várias pétalas grandes, né? No tubo maior. Aí ela fez o mesmo procedimento, olha. Tá? Então, começa sempre por aqui e vai descendo até o meinho. Viu? E o meinho é o que você vai aprender agora. Olha, você vai pegar aqui o arame. Assim. Duplo. Aí você vai colocar todas as pétalas mais ou menos assim, olha. Não pode aparecer o arame lá pra cima. Ele tem que casar direitinho com a linha mágica. É, eu vou fazer um diferente, né? Esse aqui sem capô, né? Então. Esse ela fez um miolinho com o próprio... É, própria meia. Eu ia fazer com esse miolinho, mas aí eu quero fazer uma coisa em uma. Vai ficar diferente. Vamos ver o que vai dar. Vai ficar legal. Sabe o que você pode criar muito, né? Então, agora aqui eu coloquei a primeira, vou colocar a segunda. E ela vai ficar sem miolo. Porque vocês vão entender o que que vai acontecer no final. Ó, antes que eu me queime aqui com a cola. Não pode acontecer nada com as nossas mãos, né? Olha, aqui eu vou colocar. Pra fazer uma margaridinha, você teria que colocar tipo umas dez pétalas assim. Só encaixando uma em seguida da outra até encaixar dez. Como a Rosina fez várias que eu ia montar a camélia, eu vou falar, eu vou fazer um tipo uma flor diferente. Vai ser mais ou menos uma gérbera, né? Ih, eu tô criando aqui, gente. Eu sou a pessoa que mais inventa. Bom, né? Bom, é bom criar. É, como o tempo é muito rápido, né? Muito curto. Muito curto. Acho que deu pra o pessoal ver. Tem mais algum recadinho aí? Porque eu gosto tanto de saber de vocês. A Lucimar disse que os frisadores são ótimos. Ai, Lucimar, que bom. A Marisa Canela disse muito lindas. Ai, que bom. Lá tá frio, deve tá um pouquinho mais frio, né? Santa Catarina, tão chique, lindo lá. A Celeste disse que o girassol tá perfeito. Ai, que legal. E a Cleusa Aparecida disse boa tarde, amiga. Ah, boa tarde, Cleusa. Beijo, que bom que você tá aí. Marisa também sempre me acompanha. Ela deve tá aí também. Vamos lá, vamos ver. Agora eu vou colocar as maiores. Você viu que eu tô aí em... E eu tô seguindo a mesma direção aqui por trás, hein? Tá? E aí eu quero colocar aquele miolinho que eu faço com espuma cilindro. Eu acho melhor você fazer mais duas pra fechar. Mais uma só. Do maior. Enquanto isso, eu já vou mostrar aqui como é que eu faço o miolo. É, vai faltar. Se der tempo, duas. Se não, vai uma só, tá? Então, vamos lá pro nosso miolinho super legal, feito de espuma cilindro. Lembra que a gente fez as perninhas da boneca, né? Bracinho. Foi uma coisa especial. Como ele tem um coro muito baratinho, você vai poder fazer miolo de florzinha, de margarida, de gérbera. Olha, é só você arredondar e encapar com a meia buclê. Amarelo, que vai ficar bem engraçadinho. Aí, obrigada. Faz mais uma enquanto isso. Ah, tá. Então, agora aqui, nós vamos amarrar com a linha mágica. Olha aqui o miolinho. É só isso. E eu vou colar miolo. Miolo. Temos quanto tempo mais? Dez minutos. Dez minutinhos, né? Tem mais algum recadinho? Ó, a Marisa disse que tá muito calor em Pirajuí. Ah, Marisa, tá calor aqui também, viu? Nós estamos aqui num sufoco. Mas é uma bênção, né? Calor também é tão bom. Eu gosto muito, viu? Eu prefiro calor do que o frio. Olha, agora aqui eu vou abrir a flor. Olha, acabei de ver com essa flor, gente. Olha que graça que fica. Fica linda. Aí, agora a gente vai colar esse miolinho aqui dentro. Vamos passar uma colinha. Que bom, Rosina, que deu pra gente fazer o que a gente queria, né? Deu uma pétala menorzinha, mas deu. Nossa, que linda. Pode. Ah, mas nem precisa mais. Fechou, já? É, vamos colocar aqui. Eu acho que falta uma aqui. Ela ficou menorzinha porque... Agora a gente vai só encapar com a fita floral. A folhinha eu já tenho prontas. Vamos ver aqui. Aqui embaixo a gente sempre vai colocando já as peças pra adiantar. Olha, aqui eu modelei, dobrei no meio. E vou fazer igual, assim, a gente vai vincando. Igual da margarida, da gebra, aquela toda quebradinha assim, né? Ó, agora vamos colocar essa. E vamos encapar com a fita. Rosina, aproveita pra você mandar beijo aí, porque logo, logo já tá acabando o tempo. Pois é, beijão pra minha terra, né? Meu Cuiabá, meu Mato Grosso. Pessoal, minhas amigas que com certeza estão assistindo. Minhas amigas artesãs. E os lojistas. Os lojistas, né? O pessoal das lojas. Com certeza esse horário, né? Elas não estão conseguindo. Mas com certeza os clientes deles que compram o meio estão assistindo. Eu agradeço a todo mundo que tá vendo a gente, né? A minha família lá que me apoia sempre. O meu trabalho que eu faço. Meus filhos, né? Um beijão pra Helena. Minha neta. Um beijão pra minha neta também daqui de Itu, né? A Mariana. E domingo eu estarei em Itu. Mas valeu, pessoal. Obrigadão. Obrigado pela audiência aí, pela conversa e pela... Por vocês estarem assistindo a gente. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje e poder ajudar a minha amiga aqui, né? A fazer. Fizemos as coisas ontem à noite, bem correndo. Mas ficou tudo... Ficou. Né? Tudo feito com carinho. Tudo. De coração. Sempre foi, né? Então, sempre foi. O artesanato é uma maneira maravilhosa da gente se estressar, de passar o tempo. E quem ama fazer... Quem ama fazer... É. A gente acha tempo pra tudo e se muda o que tá fazendo, cria coisa e ganha um dinheirinho, claro, né? Isso mesmo, né? Então, é muito bom. Muito gratificante. Eu agradeço todas as minhas amigas aí que estão me assistindo em Cuiabá. Um beijão pra todo mundo. Que legal, viu? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Amarim de São José. Obrigada a todos os clientes, nossas amigas que estão nos assistindo. Olha, eu gostei muito dessa flor. Ficou linda. E olha, eu gosto de dar um detalhezinho assim, olha. Você puxa aqui pra trás, olha. Dá toda a diferença. Porque ela não vai ficar toda retinha, né? Porque o frisador, ele dá a perfeição da pétala. Mas você, com o seu dedinho mágico aí, não é só o meu não. O seu também, viu? Tenho certeza que você vai fazer trabalhos lindos com essa primavera. Eu falei pra vocês que ia ser diferente, mas eu não tinha ideia que a Rosinha estaria aqui com a gente, viu? Tá acabando? Tem um tempinho ainda? Vamos ver. Cinco minutos. Ai, que bom. Dá pra gente falar cinco minutinhos, né? Eu quero. Então, vamos falar sobre uma... Eu tenho um encontro aí com a Cecita. A gente vai só falar sobre artesanato. Ela vai falar sobre a técnica da deco... Como que chama? O aplique na camiseta com meia de seda. No dia 16, às 16 horas. E também falar que a gente espera que você tenha uma boa viagem, que você retorne mais vezes aqui, tá bom? Obrigada. Eu quero agradecer, né? Os meus... Que postaram aí, que viram, né? Os clientes de Tangará da Serra, de Sorriso, de Cáceres, né? Do interior de Mato Grosso, lá eu tenho vários clientes lá e eles já me adicionaram, viram que vai ter essa live, mas com certeza não dá. Como não tem condições de ver todo mundo que tá assistindo a gente, né? Eu agradeço. Vai compartilhar, porque elas vão adorar. Vão adorar. Então, daqui uns dias eu estarei lá, né? Em Cáceres mesmo, quando eu voltar, até uma dona da loja queria que eu fosse agora lá. Mas como o problema da pandemia... Aí, em novembro, com certeza, eu irei. Aí nós vamos fazer já as coisas de Natal. Aí, olha, já tô assim imaginando tudo de Natal, né, Rosina? A gente vai fazer coisas lindas, lindas. Irlanda, Papai Noel, Anjinho, né? É, as flores muito lindas. E as clientes do interior e lá de Cuiabá também, com certeza, né? Sim, beijo pra todos vocês. Estarei nas lojas lá fazendo as demonstrações como de costume. A gente vai voltar ao normal, se Deus quiser. Se Deus quiser, nós vamos voltar ao normal, né, gente? Então, vocês compartilharam bastante. Olha, enquanto ainda nós temos esses três minutinhos, compartilha. Se inscreve no canal Magda pra você ver as lives. E com esse compartilhamento, você está concorrendo aos produtos da Oriental. Quero agradecer a todos. Beijo, Armarinho São José. Beijo a todo mundo. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Agradeço a minha cliente de Rodonópolis também, que participa sempre com a gente. Isso, eles vão ganhar essa. E olha que trabalho lindo, né? E depois vai ter o sorteio, né? Vai ganhar o girassol, hein? O girassol e a cesta lá. E a cesta com os materiais. Que vai ter pelo Armarinho São José. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Beijo. Tchau, todo mundo.